Como é feito o oxigênio hospitalar? Ele tem diferença com o oxigênio que respiramos todos os dias? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, se por um acaso é sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve porque tem vídeos novos toda semana. E inclusive esse é um vídeo sugerido por um dos inscritos aqui do canal. Ele foi sugerido pela Rosely Marques. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa ir trazendo aqui. Então, se já se inscreveu, vamos para o vídeo. O oxigênio pode ser produzido de várias formas. A maneira mais comum consiste em extrair o oxigênio do ar. A composição do ar que respiramos é 78% nitrogênio e 21% de oxigênio. E uma mistura de vários outros gases. Para separar cada componente do ar, o mais conveniente é fazer uma destilação fracionada. Ou seja, fazer uma separação de cada componente. E para que o processo seja mais simples de ser feito, o ar deve estar em seu estado líquido. O processo tem início a baixão da temperatura do ar em pelo menos a menos 200 graus Celsius. Depois, este ar líquido vai sendo aquecido lentamente. Cada componente vai sendo liberado em diferentes etapas, durante o aquecimento. O primeiro a ser liberado é o nitrogênio, que ao atingir menos 196 graus Celsius, entra em ebulição e passa para o estado gasoso. O oxigênio tem aplicação tanto medicinal como industrial. Usualmente, o medicinal é colocado em cilindros verdes e o industrial em cilindros pretos. A diferença entre os dois tipos é que, para aplicação industrial, o grau de pureza não precisa ser tão elevado como o oxigênio dos hospitais, que precisam ser 100% puro. Depois de retirado todos os componentes necessários, o ar é passado por um sistema de filtragem para retirar toda a poeira e partículas em geral. Além disso, o ar contém água. Então, é necessário passar por um processo de secagem. E para isso, ele passa por um sistema que absorve a água. Assim, é obtido um ar bem purificado, sem partículas e sem água, pronto para ser destilado. E para ter certeza de que o oxigênio produzido está dentro dos padrões exigidos, e que atende a todos os requisitos necessários, quem acompanha todo este processo é o profissional da química responsável. É ele quem faz o controle de qualidade. Ele vai analisar a composição inicial do ar, determinar os níveis de todos os seus componentes, e das impurezas, para estabelecer as etapas de purificação. Enfim, depois do processo de destilação fracionada, dará o último parecer sobre a qualidade de pureza do oxigênio que foi produzido. Então, a diferença entre o ar que respiramos e o ar hospitalar, é o nível de pureza. Já que pacientes, quando sofrem por falta de oxigênio, é necessário que haja um ar purificado, para atender a falta de ar de seu corpo o mais rápido possível. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então, deixe seu joinha. E você que é novo, se inscreva aqui embaixo no canal, porque tem vídeos novos toda semana. E se você tiver mais algum tempinho, assista algum outro vídeo aqui do canal, ou aguarde o próximo vídeo. Então, vamos ficando por aqui, nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho